Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre mais uma excelente oportunidade para a gente obter mais renda e menor risco no cultivo de inverno. O Triticale, que é uma cruza do trigo com o centeio, herda características de rusticidade do centeio com características de produtividade do trigo. Ele apresenta uma flexibilidade fantástica, por quê? Porque ele possibilita um plantio tanto em áreas mais fracas, como também ele entrega uma alta produtividade em áreas de maior investimento. O Triticale pode ser considerado um milho de inverno, por apresentar valores nutricionais e custos de produção muito similares ao da silagem do milho. Em estudos da CCGL com a cultivar de Triticale BRS Saturno, por apresentar uma maior concentração de amido e nutrientes digestíveis totais, foi possível obter com 1 kg de matéria seca de silagem mais de 1,5 kg de leite, o que possibilita ao produtor obter mais de 15 mil kg de leite por hectare no inverno, num período de aproximadamente 120 dias, ainda liberando essa área no mês de setembro. Ou seja, essa é uma cultura que vem para facilitar o nosso manejo de inverno e ao mesmo tempo trazer maior rentabilidade e segurança com uma silagem de altíssima qualidade que nós ofertamos aos nossos animais. Esse é o Triticale. O Triticale